O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 24 de outubro. Exposição mostra a história dos bondes desde o último século. Torneio de robótica com peças de Lego incentiva jovens a buscar soluções inovadoras para o oceano. Lendário canecão, símbolo da música e da cultura carioca e brasileira, vai se transformar em um complexo multicultural. O Bom Dia Alerj começa agora. Estabelecimentos que comercializam ciclomotores no Estado podem ser obrigados a informar aos consumidores a necessidade de registro de licenciamento e de autorização para condução em vias públicas. O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim recebeu o parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. De acordo com Amorim, muitos acidentes com esses veículos vêm ocorrendo especialmente nas orlas do Estado. E além da regulamentação que já foi feita, é preciso também que haja essa comunicação com o consumidor final para que ele saiba com clareza dos seus deveres após a aquisição de um ciclomotor. A gente tem tido muitos problemas com esses veículos, sobretudo motos elétricas, patinetes elétricos, que têm causado acidentes na orla das praias do Rio de Janeiro. A gente enfrentou o tema aqui regulando a matéria. Agora, é importante que o estabelecimento que vá proceder à venda desse tipo de equipamento informe ao cliente final a necessidade de respeitar essas regras e das limitações para o uso desse tipo de equipamento, evitando acidentes como tem acontecido, a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro. O desconto de contribuição sindical na folha de pagamentos dos servidores públicos do Estado pode ser proibido. A proposta que veda esse desconto foi discutida entre os parlamentares, que analisavam uma possível invasão de direito individual do trabalhador. Mas a questão foi superada e o parecer favorável foi aprovado. Segundo o autor e presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, se for da vontade do servidor, esse pagamento vai poder ser feito por ele mesmo, mas sem demandar custo e serviço à administração pública. É livre o acesso aos sindicatos, às associações de servidores, e desde que aquele servidor faça manifestação expressa do seu desejo de contribuir para o livre associativismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a demanda que a gente acaba fazendo para o poder público, que emprega ali uma quantidade de servidores, todo um aparato técnico para proceder aos descontos e o pagamento para diversos sindicatos. Então, a gente quer tirar esse ônus do poder público estadual. E uma discussão que foi levantada era sobre um potencial atingimento a uma lei federal, que versa sobre a CLT. A relação dos servidores do Estado não é seletizada. Ela é estatutária, portanto, a gente só está aqui legislando sobre esse tema para os servidores públicos e não para aqueles contratados em esquema de serviço por via de CLT. Outro projeto de autoria do deputado, que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas pela CCJ, é o que altera a lei de proteção aos animais no Estado, para incluir a proibição de práticas que submetam os bichos a tratamento cruel, como transportar animais vivos no transporte marítimo e ou fluvial, com a finalidade de abate para o consumo. É para impedir a comercialização de animais vivos. Então, a exportação de animais vivos é o que demanda, segundo aqueles que fazem a pauta de defesa dos animais, o sofrimento dos animais durante todo o trajeto. Então, é uma mudança significativa. Me parece uma mudança que vai servir de modelo para o Brasil e que cria regramento próprio aqui para o Rio de Janeiro. Vai ser discutido, obviamente, no plenário, receberá muitas emendas, mas é um passo importante da gente discutir um tema atinente à defesa, à proteção animal. O Rio de Janeiro pode contar com uma política estadual de promoção à segurança nas unidades de ensino públicas e privadas do Estado. O projeto de lei de autoria da deputada Élica Takimoto e também dos deputados Renato Machado e Yuri foi aprovado na CCJ e agora segue com emendas para discussão em plenário. A gente está falando em prevenção e acolhimento também dessas vítimas. Então, como a gente faz para prevenir? A gente tem como detectar nas escolas, se os profissionais foram capacitados para isso, e essa política estadual fala sobre isso, sobre capacitação de profissionais da educação, detectar, de repente, origens dessa violência. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que se trata. E daí, a gente, detectando essa origem, como é que a gente vai atuar isso? E também, em consonância com outros órgãos públicos, de como a gente pode diminuir, atuar para prevenir e acolher, no caso, as vítimas de uma forma humanizada. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Os bondes fazem parte da história do Rio de Janeiro e uma exposição no Espaço Cultural Urbana Carioca, na Praça 15, vai mostrar as várias fases. A mostra multimídia Bondes do Rio de Janeiro, passado, presente e futuro, será inaugurada no próximo dia 12 e é uma parceria do Instituto Eventos Ambientais, o IEVA, com a Associação Ferroviária Trilhos do Rio. A exposição será gratuita e ficará aberta ao público por três meses. O material mostra não só a evolução dos bondes, como também apresenta sua relevância atual em temas como inovação, sustentabilidade e turismo. Culminando com VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos, considerado a sétima geração dos bondes, consolidado como uma opção eficiente e ecológica para quem precisa transitar pelo coração da cidade. Criar soluções inovadoras para os oceanos. Este é o desafio dos estudantes que irão participar da nova temporada do torneio de robótica First Lego League, realizado pela escola Firjan Sese. O objetivo é projetar e construir robôs de pequeno, médio e grande porte, além de réplicas e miniaturas feitos com peças de Lego. As inscrições estão abertas até o dia 13 de novembro e podem participar estudantes de 9 a 15 anos, de escolas públicas, privadas, ONGs e de equipe de garagem, formada por um grupo de amigos sem vínculo escolar. O torneio regional será nos dias 4 e 5 de dezembro, na cidade do Rio de Janeiro. Já a etapa nacional está prevista para acontecer em março de 2025, em Brasília. Uma das casas de shows mais icônicas do Rio de Janeiro, o Canecão está preste a ser revitalizada e transformada em um complexo multicultural. O consórcio Bonus Cleffer, composto pelas empresas Bonus Track Cleffer, responsável pela concessão do espaço, já iniciou o processo de demolições internas da estrutura existente. O projeto, assinado pelo arquiteto João Niemeyer, prevê um investimento de 20 milhões e a inauguração está prevista para 2026. Com 20 mil metros quadrados de área construída, o novo Canecão terá cinco pavimentos e abrigará oito unidades de entretenimento, incluindo uma grande sala de espetáculos com capacidade para até 6 mil pessoas. E daqui a pouco, às 10h30 da manhã, tem votação de projetos aqui no plenário da Alerj. E o repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações das propostas de hoje. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares votam o projeto do deputado Daniel Librelon, que solicita que o governo do Estado divulgue a campanha nacional de coleta de DNA e também a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. O objetivo é identificar e encontrar, através do cruzamento de material genético ou não genético, como as impressões digitais e também a biometria, pessoas sem identificação e que estejam internadas em abrigos, hospitais ou clínicas também. Outro projeto que será analisado também pelos parlamentares nesta quinta-feira é o da deputada Marina do MST, que autoriza o governo do Estado a promover iniciativas de acolhimento institucional a pessoas vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão. Essas iniciativas buscam atuações na área da saúde, habitação e também da assistência social. O texto desse projeto prevê ações como atendimento assistencial, também a concessão de benefícios sociais, o atendimento médico, psicológico e odontológico através do SUS, além da inclusão dessas pessoas também em programas de habitação do Estado. E também será analisado o projeto do deputado Tiago Gagliasso, que apresentou uma proposta para que as informações e canais de denúncias relacionados a crime doméstico e também a crimes intrafamiliares sejam expostos em elevadores, sejam eles de prédios comerciais ou residenciais, públicos ou privados. Em caso também de elevadores que contêm aquelas telas digitais, o canal Disque 100, que é o principal canal de denúncia desses crimes, deve ser exposto por aproximadamente 15 segundos, no mínimo. Todos esses projetos você acompanha a partir de 10h30 da manhã, ao vivo, aqui na TV Alerj. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV, pelas informações. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela, a Peribé está chovendo, 28 graus, Itaúva está nublado, 28 graus também, Cantagalo com chuva fraca, 26 graus, e Cordeiro também com chuva fraca, 25 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, o dia amanheceu nublado com uma névoa aqui na Baía, a ponte Rio-Niterói com bastante movimento, ponte que registrou um acidente no sentido Niterói e fez o trânsito até ficar lento, chegando a 27 minutos de travessia no sentido Niterói. Nesse momento faz 25 graus, a máxima prevista para hoje é de 35 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho